O YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal. E, que bom, mano. E eu vi, por exemplo, a Ivo Games. Bando time com carinho ali. Fiz a primeira gravação errada do vídeo que tava com o celular. E eu já vi isso. E eu... É... Tô fazendo esse vídeo. Tem esse time. Eu vou esperar lá começar, né? Primeiro tem que fazer entrar. Por enquanto, 18, 19, 20... Só 15 segundos pra começar o jogo. Esperar. Tem que começar. Começou. Agora eu espero mais 4 segundos. Fiquem nesse baldeiro. Galera, quase encerrei o vídeo, galera. Deixa eu ver como que tá. Pra onde que eu vou? Por favor, não. Jimmy! Agora aguenta também. Aguenta. Aguenta. Esse timbou. Galera, eu sou ruim demais Olha eu jogar Skyward Sou muito ruim em survival game Agora é só faltar alguns segundos De novo, eu senti que chata Tudo bem Vamos lá, né galera Tem mais padrinha Vamos atrás Dos caras Será que eu não tenho bloco Tem que esperar um cara invadir Aqui Pra ir sim Não, nem vem não Se tem bolinha de neve, tem um arco, seu idiota Ele vai se esconder, né O viado Caramba, velho Ah, vou errar, deixa Deixa Tem uma maçã Outra Ele tem bloco Se ele quiser invadir, ele invade Mas eu vou matar ele Duvida, galera? Deus que eu morrer Eu não tô nem aí pra vocês Melhor a hack, galera Hack, hack, hack Aê Vamos entrar Dois, um Entrei Entrei Flecha Ah, sobrou uma flecha Aqui Minha calça Graças a Deus Uma espada Tinha uma espada, galera Só pegar ela e o bloco Vou pro meio Eu vi um barulho de bloco Não é só o meio, galera Não é possível que seja só o meio Esse bloco Esse barulho, na verdade Que droga, velho Ele não constrói bloco Agora eu vou ter que pular, né Jerônimo Aê Agora eu tenho doze Ah, pensei que tinha mais alguma coisa Tinha mais um bloco, né Só pra proteger Hack Nossa, eu sou cego Com flecha, velho Bagulha é doido mesmo Hardcore Que é hardcore Bagulha é doido mesmo, hein Ele versou um zoio É versou um zoio Corre, 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 corre O idiota achou que eu tava lá, galera Enganei ele Mais um pra proteger E bora Hum, tem outra ilha, galera Acho que só tem Tem dois jogadores Deixa eu quebrar essa madeira Vamos Vou lá pra cá Que machado Olha o noob, galera Nem vou fazer nada Tô usando Vou fazer sim Já morreu Agora só tem eu e aquele cara Que tentou não pegar lá no começo Tem um machado De ferro É uma calça, não preciso Nem bota Então vamos Dá pra fazer bloco, não é mais Não, não, não Não Morreu Ganhei, galera Ganhei Tá vendo, galera? Tô bem melhor no Skyward O PC não solto Mas no celular, ó O bagulho é tudo mesmo, hein Já peguei uma espada de pedra O cara ali embaixo É pra pegar ele Calma Galera, galera, galera Ó, o cara não é noob não Pensei que ele fosse Caramba Caramba Nem vem Nem vem Nem vem Vou deixar os caras brigarem Morreu já Morreu Morreu Olha Tá quase caindo, hein Presta atenção, rapaz Presta atenção Presta atenção, maluco Eu também Eu também Eu não sou rei também, né Vem Ha, ha Ele chama Que nome escroto Morri Morri Melvido E aí Maravil Por favor Espada de ferro Vamos pra cima do cara, galera Vamos pra cima dos malucos Só vem, só vem Como que ele chama? Gabriel Alex 51 Ó, caralho Retardão Já caiu, já caiu Merda, merda O outro pegando do outro lado Acho que ele ia me derrubar, né? Não vai derrubar não o seu bocô Não! 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 Galera, vamos Última partida Vai a Greenbelt O que você quer, velho? A gente sabe aqui também 3, 2, 1 Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Seu favorito Seu comentário Partilhamento Seu divulgação E é isso, galera Esse foi o último vídeo do dia Falou! E aí E aí